Aos 64 anos, o professor Disseu Betiol lançou seu livro autobiográfico A História de Vida de um Pescador de Sonhos, que está à venda nas livrarias virtuais da Magazine Luiza, Amazon e Loja Um Livro. A vida desta figura pública rolimorense se confunde, de certa forma, com muitos fatos relevantes da história da cidade, principalmente na área da educação, desde os anos de 1980 até os dias de hoje. Ele sempre esteve envolvido na criação de instituições importantes no desenvolvimento social de rolim, incluindo a criação da Faculdade Farol. O professor Disseu escolheu a dedo a professora Avassi Gomes para literalizar as histórias do professor. A professora Avassi é graduada em Pedagogia, História, Mestrado e Doutorado em Geografia e Pós-Doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Avassi explica como é escrever um livro a quatro mãos. No primeiro momento ele me entrega um manual escrito com todas as informações da vida, desde que ele sai do estado do Paraná, vem para Rondônia e aqui constrói toda uma vida pública. Então esse processo de reorganização dessa escrita, de dar um caráter literário à obra, foi o que me coube nesse trabalho. Então eu peguei todo o material original que já havia sido escrito pelo professor Disseu e passo então a organizá-lo. Ler com muito carinho todas as anotações, ver o que caberia no processo, o que seria mais interessante estar na primeira parte do livro, o que estaria mais ao meio e fechar também essa obra. A professora traz detalhes sobre como transliterar um livro, é ter que entrar na mente do autor, é pensar como o autor pensa e o tipo de informação que ele gostaria de enviar através das palavras escritas. Quando for ler o livro, você vai ver que há toda uma trajetória histórica da vida pessoal, mas também do processo que foi chegar aqui em Rondônia e tudo mais. Eu também sou do Paraná, então eu também passei por esse processo de migração, de chegar no estado de Rondônia, de vir de outro estado com outra cultura totalmente diferente. Então eu creio que é preciso você ter uma certa afinidade com a pessoa que você vai escrever a obra. Então em alguns momentos a história do professor Disseu também é a minha história e é a história de todas as pessoas que migraram. Final da década de 70, início da década de 80, a migração ocorre eminentemente do sul para o norte. Então as pessoas que vieram aqui, que chegaram em Rolim de Moura, que chegaram em qualquer município do estado de Rondônia nesse período, ao ler a obra do professor Disseu, a história de vida dele, essas pessoas vão se identificar com o que vai estar escrito. Esse processo por vez é necessário intervir com propostas e ideias para que a obra possa ter uma melhor compreensão por parte dos leitores. Eu leio todo o material e fiz uma proposta de projeto de escrita para ele e ele aprovou. Então foi tudo que está posto no livro foi de comum acordo. Então eu perguntava o tempo todo, a gente conversava, se encontrava aqui, você viu que eu já fui entrando na casa como se eu fosse da família. Mas enfim, porque é necessário esse envolvimento de quem escreve, de quem está cedendo aquela história para se tornar uma obra literária. Então esse feedback, esse contato direto de perguntar, volta a escrever, ele voltava a ler, então aqui está bom, não precisa, faltou isso aqui, a ideia não é essa. Então esse feedback é constante. A professora Vassir, que também já escreveu outra grande obra, Os Guardiões dos Santos Reis, no Vale do Guaporé, explicou sua participação importantíssima no livro do professor e encerra aqui a sua participação. Vamos fazer um intervalo comercial e daqui a pouco acompanhe a segunda parte desta reportagem. Vamos fazer um intervalo comercial e aqui.